E aí galera, estamos aqui no Pente Cart Hoje, sabadão Nós vamos descer lá na Tirolesa Olha a escadaria Olha a escadaria que a gente vai enfrentar Agora eu vou mostrar pra vocês Aquele ali é o proprietário, o doutor Edson, tá ali Dá um joia lá Agora nós vamos subir a escadaria Será que a gente chega vivo na escadaria, Edson? Com certeza, com certeza Então beleza gente, agora nós vamos subir aqui a escadaria A gente vai subir aqui A palavra de Deus diz que Está aqui Exatamente Agora aqui Pessoal, primeiro degrau, está aqui a gente vai Continuando A subida da escadaria Dá uma olhada lá A distância é muito grande E é bem alta, agora nós vamos continuar subindo aqui E aí Roto, o que você acha dessa escada aí? Belezinha, isso aqui é uma boa Segundo degrau Uma boa academia É isso aí A gente vai perder alguns quilinhos aqui Subindo o segundo degrau O segundo andar Tá Nós vamos subir aqui o segundo andar Vamos lá Eu vou mostrar o terceiro andar Aqui Aqui Já está começando E aí, esse é o terceiro É o terceiro, terceira escada Como é que você está fisicamente? Olha, despreparado fisicamente Mas vamos lá, vamos lá Ó A gente vai subir aqui, ó Tá? Beleza gente? Ó, olha a altura agora Olha isso Olha lá Agora a gente está aqui O Edson está acompanhando a gente Como é que você se sente no quarto andar? No quarto andar também Começou a língua de fora Mas vamos continuar, vamos lá Ó Olha aqui Ali é foda Nós estamos subindo Tá gente? Aqui já é o último andar E a gente está um pouco ofegante A gente não solta Aí a galera aqui, ó Eles já subiram aí, ó Aê Beleza Aê Tamo aqui, ó Aí os amigos aqui Belezinha Ó o Edson Aqui Filmando Tá E olha isso gente Olha a panorâmica aqui Dá uma olhadinha Esse é o trajeto Olha lá Olha lá Ali é Estácio de Sá Olha lá Olha lá Agora o pessoal vai passar Vai passar de kart aqui, ó Olha lá Olha lá o pessoal A gente está aqui no pente kart Fica próximo a Estácio de Sá Olha lá o pessoal do kart É uma visão É uma visão privilegiada Sensacional E sensacional E nós vamos descer por ali, ó Olha isso Olha lá Olha lá A gente vai descer aqui Eu vou primeiro, eu vou primeiro, vai Eu vou filmar Eu vou filmar Aonde vai? Eu vou, eu vou Aqui vamos lá Eu vou primeiro Mostra aqui a segurança Ó Vou primeiro A segurança aqui, ó Tudo ok Olha lá Tudo ok Já estou com o kit Já estou com o kit de segurança É uma adrenalina total É uma adrenalina total, gente Olha a altura disso aqui O Edson agora vai Vai dar uma olhadinha novamente Olha lá Tá? E o Edson vai passar as instruções aqui Edson, o que eu tenho que fazer? Bom, agora você vai segurar uma mão em cada cabo Uma mão em cada cabo E vai subir aqui E eu vou subir aqui, ó Tá? Você vai se sentir no topo do Titanic Aí, ó E eu confesso pra vocês Que está começando a dar um gelinho na barriga Que não estava dando Tá? Porque Ó Ele está conectando o cabo aqui, ó Tá? Ali Tá beleza? Ó Tudo travado Tá aqui Tudo travadinho Tudo ok Agora O que que eu vou fazer, Edson? Explica aqui pra gente Segura aqui na cita Eu vou segurar aqui Vai sentar devagarzinho Pra gente fazer o teste Eu vou sentando Pra fazer o teste, ó Ó Ó Vou esticar a perna aqui Ele vai testar Ele vai testar Eu Agora Pessoal Olha isso Olha isso Agora Agora Pessoal A outra etapa O que que eu vou ter que fazer Ele Edson A hora que eu Descer Alguém vai me segurar lá Eu deixo correr Até lá Sozinho Você vai correr até lá sozinho Chegando lá Vai ter uma barra amarela Na sua direita Aham Certo? Você solta Da corda Tá Da pita Com a mão direita Na barra amarela Na barra amarela Totalmente seguro Vai chegar tranquilo Então tá Vamos lá então Aqui eu tô pronto Tá tudo belezinha Só segurar aqui 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 ó lá pessoal Sistema de segurança Agora eu vou mostrar pra vocês Ó Ó Pera aí que eu vou trocar de mão Porque é a mão direita Que eu vou trocar Que eu vou segurar Então tá Eu vou trocar de mão Vai lá Vai lá Vai lá Edson Vai lá Edson Solta aí Uhul Vai lá Aí gente Olha isso Olha lá Olha aí Como que eu tô Olha lá a distância Certo Olha isso Olha isso Eu tomei uma Segura essa Aí Mas valeu Pessoal Tô vivo Eu só encostei ali Que ele segurou Mas valeu a pena Tá tudo certinho Tá tudo belezinha Não perdi nada Ali ó Ele tá Ele tá dando risada de mim Que eu levei uma Uma árvore na cara ali Mas tá valendo Olha ele lá embaixo Dá um jóia aí Que você me segurou Aí pessoal Acabei de descer Né Olha isso Olha isso Olha lá Ali foi tranquilo também Aqui existe uma desaceleração Né Toda a equipe aqui do Pente Do Pente Kart Dando suporte Desaceleração acelerando Tá E tem uma galera lá Tem uma galera lá Valeu pessoal Muito obrigado Tá valendo aqui Até mais